Oiê, tudo bem com vocês? Passo a Passo da Semana é um lindo marcador de páginas, que eu desenvolvi especialmente para o dia dos professores. Oi, gente! Eu sou a Cláudia, da Retalhos Encantados. Espero que gostem do meu canal. Primeiro passo, você vai baixar o molde, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Você baixando o molde, como que você vai fazer? Você vai recortar todas as peças, tá? Recortando todas as peças, vai ficar assim. O corpo da sua coruja, tá? A barriguinha da sua coruja, o olho e o biquinho da coruja. Com esse molde, você vai fazer de uma forma diferente. Você não vai recortar o tecido do tamanho do molde, tá? Você vai pegar um corte maior que o corpo aqui da coruja, vai posicionar em cima o corpinho da coruja e vai riscar. Depois que você riscou, você não corta. Você pega e vai à sua máquina e costura em cima do risco, certo? Por quê? Porque se você recortar desse tamanho o tecido, depois vai ficar complicado, porque você vai ficar sem uma linha guia pra fazer o desenho no formato correto, tá? Então, faça isso. Risque no tecido primeiro, vá à sua máquina e costure em cima do risco. As outras peças, você não vai precisar costurar. Então, você só recorta, coloca em cima do feltro ou do material que você for usar, risca e recorta só, tá ok? Bom, vamos aos materiais. Você vai precisar de 35 centímetros de elástico, botõezinhos ritas, preto, pra fazer o olho da sua coruja. Aqui eu usei um lacinho desses prontos e um mini botão pra fazer o frufruzinho na coruja. Você vai usar cola pega mil ou, se não, cola quente. O que você tiver aí de cola, que cola definitivo, tá? Uma caneta que sai com ferro. O seu molde, você vai recortar as partes dos detalhes da coruja no feltro, tá? Eu indico no feltro, mas se você quiser tentar aproveitar outro material que você tem aí, fica à vontade. Então, aqui eu recortei o biquinho no feltro amarelo, o corpinho da coruja. E dois olhinhos, tá? Para começarmos, eu peguei aqui dois tecidos, tá? O tecido que eu quero que apareça de frente da minha coruja. O tecido que vai ser a asinha da minha coruja. E um pedaço de manta, tá? Se você não trabalha com manta, pode ser feltro, tá? É alguma coisa pra dar uma estruturinha mais firme na sua corujinha. Repare aqui. É uma cor de tecido e é outra cor de tecido. Então, por isso que você tem que optar qual é a cor que você quer a asinha. Porque da hora que você virar, vai aparecer a sua asinha, tá? Você vai pegar o molde do corpinho da sua coruja e vai riscar em cima do pedacinho de tecido, né? Que dá pra riscar a coruja facilmente. E aí, pronto. Faça a marcação do centro da coruja, tá? Pega o seu elástico, levanta aqui, segurando pra não bagunçar, né? O seu tecido. posiciona o elástico bem na marcação aqui, ó. Tá vendo? Bem na marcaçãozinha do centro da sua coruja. Põe um alfinete. Tá? Ó, tá bem retinho. Aí, você vai levantar esse tecidinho. Vai dobrar aqui o seu elástico pra ele ficar totalmente dentro do corpo da sua coruja. E vai posicioná-lo aqui nessa outra marcação do centro da sua coruja. aqui, ó. Certo? Põe um alfinete. Esse passo é bem importante pra você não ficar com a sua corujinha torta e acaba ficando feio, tá? Então, prendi o elástico aqui e prendi o elástico aqui. Agora, eu vou pegar mais dois alfinetes só pra dar uma reforçada. Vou pôr um aqui. outro aqui, tá? E vou fazer a seguinte marcação. Aqui desse lado aqui, ó, da asinha é o lado mais reto do meu desenho, tá? Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui e outra aqui, ó. Deixando uns dois dedos pra gente conseguir desvirar nossa coruja por esses dois dedos aqui, tá? Agora, o que que você vai fazer? Você vai lá na sua máquina com o ponto número dois, tá? Porque precisa ser um ponto bem pequenininho. Você começa aqui e vai em cima do nosso desenho. Costura bem certinho, vai devagar, tá? Vai fazendo todo o desenho, respeitando todos os cantinhos, parte reta, parte arredondada. E finaliza aqui com um retrocesso. Usa o ponto número dois, que é um ponto pequeno. E quando a gente vai fazer uma costura pequena que a gente vai desvirar, o ponto número dois, ele deixa o nosso trabalho mais fechadinho. Se você faz com ponto muito largo, a hora que você desvira, começa a aparecer as linhazinhas, tá? Então, faz com ponto número dois, que é o ideal. Bom, com a sua costura pronta, ele vai ficar assim. Essa costura que você fez vai prender as pontinhas do elástico, tá? E aqui, eu deixei uma aberturinha pra gente desvirar. O que que você faz aqui agora? Se você tiver a tesoura de picote, você recorta com muito cuidado a volta toda. Se você não tiver a tesoura de picote, você recorta com uma margenzinha de meio centímetro e depois vai dando piques, bastante piques, tomando cuidado pra não recortar aonde você costurou a linhazinha, tá? Então, eu vou agora recortar e já mostro pra vocês. Aqui, já fiz o recorte com a tesoura de picote. Aqui é onde eu vou desvirar, eu deixei uma margem um pouco maior, tá? Pra depois fazer o acabamento. E mesmo que eu recortei com a tesoura de picote, eu preciso dar uns piques aqui na onde termina a parte arredondada e começa a parte reta, que é aqui no pezinho da asa. E aqui na cabecinha da coruja, tá? Pra depois, na hora que eu desvirar, ficar bem certinho. Então, agora eu vou desvirar. Começa de um dos lados da asa, né? E já põe aqui, ó. Tá? Pronto, desvirei. O que eu vou fazer aqui com essa parte maiorzinha? Eu vou jogar pra dentro. Bem certinho. Fazer aqui uma viradinha bem bonitinha, tá? Acompanhando o desenho do corpinho. E aí, você pode fechar com pontinha invisível ou usar uma colinha pano. Aqui eu vou usar cola pano porque eu sou fã. passei aqui uma colinha pano, tá? Pronto. Já dou uma apertadinha aqui com o dedo. Agora, eu vou no ferro de passar e vou acertar bem certinho, tá? E deixar ela bem passadinha pra gente já começar a montar a nossa coruja. Bom, já passei o corpinho da minha coruja, tá? Ó, ele ficou bem certinho. Então, vai ficar de um lado de uma cor e do outro lado outra cor, tá? Qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo é pegar os seus olhinhos, tá? E pregar botão Ritas nele pra ser a parte preta do olho. Pronto. Eu preguei o meu botãozinho naquele feltro, tá? Então, eu uso o botão como o olhinho, a parte do olho preta da minha coruja. Eu prego ele antes de pregar no corpinho da coruja. Agora, eu vou pegar o corpinho aqui da coruja, né? Vou pegar a barriguinha da minha coruja. Aqui, gente, você pode brincar como você quiser, tá? Não existe uma regra. Eu vou colar, eu vou colar. Eu vou colar com cola pega mil. Você pode usar cola quente, você pode usar o material que você tem hábito. A única coisa, use uma cola que é permanente. eu posiciono bem aqui no centro a barriguinha da minha coruja, certo? Pego o biquinho que eu também recortei em feltro, põe um pouquinho de cola e posiciono aqui, ó, bem em cima da parte reta da minha barriguinha, tá? Então, aqui já tá começando a aparecer a nossa coruja. Agora, eu vou pegar o olhinho e vou passar cola nesse lado aqui que ficou essa parte aqui que encaixaria numa peça, né? caso fosse uma peça. Eu vou passar minha cola, tá? E vou posicionar o meu olhinho aqui no corpinho da minha coruja. Essa cola pega mil, gente, ela é muito boa porque ela cola mesmo, tá? E como é um trabalho pequeno, a cola quente às vezes você acaba se queimando. Ó, posicionei aqui o meu olhinho no corpinho da coruja. Já ficou muito fofa. Agora, eu vou pegar o meu molde, tá? Que tem as marcações da dobra da asa. Vou posicionar aqui na parte de trás do nosso marca páginas. Vou posicionar assim, ó, faltando um pouquinho, tá? E vou fazer um risquinho aqui bem na onde tá a marcação do meu molde na parte de cima aqui da asinha. Aí, eu subo um pouquinho, deixando bem retinho o seu molde, tá? Faço outra marcação aqui e outra marcação aqui, tá? Então, eu já sei aonde eu vou dobrar a minha asa. Então, o que que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó, tem essa marcação aqui, ó, eu já dobro certinho, encontrando a minha marcação, ó, aqui e aqui. Dobrei, certo? Vou pôr aqui um prendedorzinho só pra segurar e vamos aqui do outro lado, ó. A marcação tá aqui, dobro bem certinho em cima da marcação, dobro aqui também. Pronto. Já dobrei bem no lugar que precisa ser dobrado. Agora, eu vou pegar a minha régua e vou posicionar a minha régua aqui, marcando um e meio, tá? Então, da ponta que eu dobrei pro centro da asinha da coruja, você coloca, posiciona um e meio. Posiciona bem certinho, tá? Ó, fiz o posicionamento da régua, ó, posicionei a régua e fiz a marcação onde eu vou costurar, tá? Deixa eu pôr de novo o prendedor aqui, agora vamos aqui desse lado. Tira o prendedor, pega a sua régua e posiciona um e meio certinho, da dobra da asa pro centro da asa. tá? Fiz isso, devolvo aqui o prendedor, agora eu vou na minha máquina, agora eu vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura começando com retrocesso curto aqui e finalizando com retrocesso curto aqui. Faz uma costura com ponto número 3 pra ficar bem firminho, tá? Então, começa aqui com retrocesso curto, finaliza no final da asa com retrocesso curto. Pronto, fiz a costurinha, ó, uma costurinha bem ali na marca, outra aqui, então, formou aqui um caninho pra gente colocar a nossa caneta, ó. Você encaixa aqui a sua caneta, dá pra colocar duas canetas ou uma caneta e um lápis, tá? Aí, você pode presentear ou oferecer pro seu cliente já com uma caneta e um lápis com borracha, fica super legal, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós temos que decorar a nossa corujinha, né? Porque, afinal de contas, ela tá fofa, mas falta um tchan. Aí, eu peguei um desses lacinhos prontos, sabe? Que a gente compra de pacotinho. eu vou pôr aqui perto da orelhinha dela. Eu vou pôr esse lacinho aqui em cima da orelhinha dela, tá? Pegando até um pouquinho no olho e pra dar um acabamento, um mini botãozinho. aí, você pode decorar da forma que você quiser, tá? Fica a seu gosto aí. Você pode pôr só um botãozinho. Você pode usar a criatividade e decorar da forma que você preferir. Ó, gente, tá pronto o nosso marcador. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. se você gostou, quer continuar vendo coisa legal, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei, deixa um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.